Duas mulheres de Londrina foram presas em Uraí, acusadas de aplicar golpes em idosos. Elas se apresentavam como enfermeiras de um asilo. Vamos ver no ar. Aproveitando a tranquilidade de uma cidade pequena, eram escolhidos idosos e de famílias simples. Nas casas, as duas mulheres se identificavam como enfermeiras de um asilo de Londrina, mas verificando a saúde dos moradores de Uraí. Durante a visita, aproveitavam para pegar cartões, dinheiro e outros objetos. Foi assim que Andréa Lopes de Jesus, de 35 anos, e Zenilda de Fátima Tomé Sumia, de 38, foram presas na residência de um casal de idosos de 82 e 88 anos. O filho desconfiou e chamou a polícia. A APM e as duas repetiram a história do asilo, mas sem apresentar qualquer identificação. Além dos jalecos que usavam, foram apreendidos carimbos com nome e CRM de médicos, termômetro, medidor de pressão, uma carteira falsificada do Conselho de Enfermagem, receitas médicas, uma grande quantidade de remédios, muitos de uso controlado. Também há aparelhos de celular, extratos e vários cartões bancários e documentos pessoais. Muitos com registro de perda ou roubo. Chegando aqui na delegacia, a história mudou. As duas disseram que eram garotas de programa e que teriam recebido cartões e documentos dos supostos clientes. E ainda, as joias e também os remédios seriam apenas de uso pessoal. Mas com a identificação das golpistas e desse carro que elas usavam, outras vítimas foram surgindo. Num dos casos, foram levados três cartões bancários. Somente em dois deles, foram feitas compras e saques de quase 7 mil reais. Não há nenhuma hipótese de ocorrência de furto, tanto é que a acusação trata de furto tentado, o que a gente vai elucidar como que isso não tenha de fato ocorrido. Segundo o advogado, as duas foram à casa dos idosos, à procura de uma benzedeira. O casal de idoso, acredito seja a mulher, que é a proprietária da casa onde elas estiveram, ela tem a prática de benzimento e aí um dos motivos das duas ali estarem. Bom, e é claro que quem vai se benzer agora sou eu, né? Não adianta achar, o advogado é pago para defender, ele vai defender, independente dos argumentos que utilize. E é preciso numa democracia a gente aprender isso. As pessoas se revoltam às vezes e hoje eu posso falar de carteirinha, veja bem. Só para você entender, o advogado, ele é necessário para a aplicação da justiça. Se não tiver um advogado que queira defender o maior dos criminosos, ele não vai ser condenado. E um detalhe, se o advogado fizer corpo mole na defesa, o juiz vai denunciar ele para a OAB. Porque pela nossa Constituição, para ser condenado, a pessoa precisa, indispensávelmente, da defesa. Então o advogado tem que vestir a camisa do cliente, não vai pensar que, ah não, o advogado não coloca a concepção pessoal dele em relação ao fato. Mas é preciso do advogado, defendendo com unhas e dentes, até para se poder colocar a pessoa na cadeia. Porque senão você não vai conseguir prender ninguém, porque ninguém pode ser condenado sem defesa. E a defesa tem que ser feita mesmo. E a defesa tem que ser feita mesmo.